Então, estamos agora gravando. Olá a todos, muito obrigado pelo convite para participar desse evento do IberoJur. Eu sou Marcelo Crespo, eu sou advogado, professor, doutor em Direito e tenho a honra de estar com vocês aqui hoje, moderando essa apresentação das comunicações aqui nesse evento do IberoJur. Eu gostaria de iniciar as nossas atividades, convidando então o Véder Lacerda, da Universidade do Minho, Portugal, para falar aí por 10 minutos, por até 10 minutos, sobre a democracia digital no Brasil. Véder, muito bom dia, obrigado pela sua presença, que ótimo que você pôde estar aqui para participar conosco e ficamos aí. Eu vou ser o responsável pelo cronômetro, então vai tranquilo que eu estou contando o tempo aqui. Na hora que faltar dois minutinhos, eu aviso que tem mais dois minutos para a gente ir para as considerações finais, tá bem? Tá ok. A palavra está contigo. Obrigado. Eu desejo um bom dia para aqueles que estão no Brasil, boa tarde para aqueles que estão na Polônia, quase boa noite já. Eu me chamo o Éder Lacerda, eu sou mestre em Direitos Humanos pela Universidade do Minho e eu estou tendo a honra e o prazer de estar aqui mais uma vez no evento sediado pela IberoJur para falar sobre um tema não tão atual, mas eu penso que em decorrência da pandemia veio a calhar ainda mais, que é sobre a democracia digital. E para a gente falar sobre democracia digital, especificamente no Brasil, a gente precisa entender de fato como que funciona a democracia, o que é democracia, como tem sido aplicado, como tem sido exercida a democracia pelo povo aqui no Brasil e como se dá esse projeto não tão recente em relação à democracia digital. Bom, todos nós aqui sabemos que a democracia, ela foi instituída através de várias mudanças no que diz respeito à vontade do povo ser exercida ou não e ela acabou prevalecendo como democracia sendo um poder exercido pelo povo. De fato, quando nós olhamos para a prática como é feito, como é exercido esse poder do povo, aqui no Brasil, nós exercemos através do voto. Nós elegemos o nosso prefeito, o nosso vereador, o nosso governador, o senador e o presidente e assim vai. Mas me parece que nos dias atuais, para que o povo consiga de fato exercer o seu poder, só o voto que a gente a cada quatro anos vai lá na urna, enfrenta uma fila, tem um pouco período de tempo para conhecer as pessoas que estão se apresentando para ser eleitos, só dessa forma ainda é falho, porque após o momento em que aquele candidato ele se elege, o povo em si, a pessoa singular, ela perde um pouco o efeito do seu poder, de exigir aquilo que entende por direito. Então, a edemocracia conhecida aí na Europa, desde 2014 eu tive a oportunidade de fazer parte de um congresso sediado em Lisboa, onde se tratava sobre a edemocracia, existem projetos para poder aproximar ainda mais o povo daquilo que se entende como democracia, para colocar realmente na prática o poder do povo sobre aquilo que lhe diz respeito. Nesse sentido, a edemocracia seria um projeto, aqui no Brasil nós já temos esse projeto em vigor já tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado, para que o povo pudesse de fato votar nos projetos de leis e que eles possam de alguma forma vir expressar a sua opinião com relação àquilo, se concorda, se não concorda, inclusive dando opinião de projetos de lei. Então, a edemocracia, nesse sentido, ela se apresenta como uma revolução, não só nos dias atuais, mas quando o dia que vem é recalhar muito, por conta da pandemia, o poder de fato do povo, ele se torna um pouco mais limitado, em decorrência de não poder aglomerar, de não poder se dirigir de um local a outro, principalmente aonde a gente pode, de fato, tentar exercer o nosso poder, que é onde? Nas casas legislativas, poder participar de alguma eleição de presidente da Câmara, alguma coisa nesse sentido, ou pelo menos assistir, para que a gente possa entender, de fato, como é que funciona isso. Nesse sentido, a democracia, ou a democracia digital, ela vem afunilando essa conexão entre a pessoa física e o poder legislativo. Eu acho muito interessante, no E-Cidadania, sediado pela Câmara dos Senadores, é muito interessante, você pode acessar o site, no meu artigo, eu coloquei o link do site, você pode participar em momento real dos projetos que estão sendo deliberados, você pode dar opinião sobre aquilo, você pode dar opinião sobre a pauta, você pode dar opinião sobre que tipo de lei poderia ser mais favorável para você, ou para sua região, ou sua macro-região, enfim, é uma forma que se apresenta para que o povo realmente possa exprimir suas vontades. Nós sabemos que o melhor momento para que isso aconteça é agora. Por quê? Principalmente no Brasil, nós temos uma grande satisfação com relação aos nossos representantes nas Câmaras, tanto nas Câmaras dos Deputados, quanto no Senado Federal, quanto na Presidência da República, e não adianta nós, enquanto cidadão, reclamar se de fato não exercer o seu direito. E o direito que eu quero apresentar com relação nesse artigo não é só o direito de voto, de cobrança, de participação. Eu acredito muito, e sempre falo isso para os meus colegas, que se hoje o país não está evoluindo da forma com que nós queremos, o problema não é só de quem nos representa, mas sim nosso também, que nós estamos exercendo o nosso poder, de fato. Então, eu apresento o E-Democracia, a democracia digital aqui no Brasil, como uma forma de trazer a população para um nível real, mais de consciência, para que ela possa realmente entender que as melhorias para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município, só vai acontecer de fato se nós colocarmos a mão na massa. E aí a democracia, ela está aí para isso, para facilitar esse processo, para poder deixar mais claro e mais eficiente aquilo que depende de nós. Como o poder emana do povo, segundo o que diz democracia, nós temos que, enfim, colocar isso em prática. Depois a gente vai no parquinho, papai não pode pegar você. Eu não estou ouvindo, tá? Agora voltou. Não, desculpem, a estagiária veio aqui e eu estava com o microfone, porque tem dois comandos do microfone. Então, Eder, me desculpe, vou acrescentar esse tempo a mais aqui na sua fala, você está com seis minutos, pode seguir. Não, tudo bem, não tem problema, não. Em sumo, o resumo do meu artigo diz respeito a isso, né? A forma que o povo pode, de uma forma mais aprimorada, exercer o seu poder é através da democracia. Ela está aí para revolucionar, eu acredito que, em meio à pandemia, esse é o processo que veio para ficar, não somente para que o povo exerça seu poder junto à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal, mas, enfim, na Câmara dos Vereadores, participando mais ativamente junto às decisões que o poder legislativo tem junto à sua cidade, ao seu estado e ao seu país. Eu acho que não vale a pena eu explicar, de fato, o que é democracia e tudo mais, isso porque todos nós aqui já sabemos. Então, eu acho que o interessante é poder deixar mais claro qual é a intenção de escrever um artigo a respeito da e-democracia, da democracia virtual, e quais são as vantagens de que nós, de algum fato, de qualquer maneira, pudéssemos ser mais ativos nisso, para que, enfim, a gente possa realmente ver a democracia ser exercida no nosso país, no nosso estado, no nosso município. É só isso. Não, está ótimo, Eder. Obrigado pela sua apresentação. Eu queria aproveitar, então, que você não usou todo o seu tempo para te fazer uma pergunta para a gente seguir trabalhando aqui com o seu tema. Quando a gente fala em cidadania digital, uma das coisas que me vem à mente são situações como você falou de participação do público, do cidadão, e a gente teve algumas situações, ainda que poucas, vamos dizer assim, mas interessantes aqui no Brasil, em especial a formação do marco civil da internet, que teve consultas públicas, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que também passou por consultas públicas, especialmente em 2010 e 2015, e depois, ainda em 2018, houve a possibilidade de participação de interessados em audiências públicas na Câmara e no Senado, inclusive eu estive como especialista no Senado, falando sobre a LGTB, eu queria te ouvir, assim, concretamente, o que a gente consegue pensar em mecanismos para o exercício da cidadania? Porque, ok, cidadania a gente está, acho que, nivelado, né? Mas o que de mais concreto você consegue trazer para a gente que é um mecanismo efetivo de cidadania digital? Eu penso que, para ser mais prático, não adianta nós, juristas, de alguma forma, instituir um meio para que o cidadão possa, de fato, exercer o seu poder, se esse meio não é publicamente veiculado. Por exemplo, você não consegue assistir um jornal nacional, algum outro programa de televisão, nos dias atuais, incentivos com relação a isso. O poder público, existe uma ferramenta específica, está lá, o site existe, o e-cidadania, a Câmara dos Deputados está lá, tem o acesso, mas para que o povo que tem acesso à internet saiba disso, eu acho que a gente precisa começar trabalhando de uma forma mais clara com a divulgação, né? Hoje não existe mais a desculpa de que, ah, olha, eu não tenho acesso à internet tão fácil. Hoje a internet é cara. Pelo contrário, hoje nós temos acesso à internet, eu, por exemplo, estou fazendo a defesa do meu artigo pelo celular porque eu estou em trânsito, numa viagem para ir só para apresentar. Então, assim, hoje com a possibilidade da internet móvel, nós temos o fácil acesso de um quanto a outro do mundo e nós temos a possibilidade de conhecer mais sobre aquilo que nós estamos dispostos a defender. Então, o primeiro ponto, eu acho que tanto o governo público, no geral, ele tem que, de alguma forma, dar mais publicidade para esses atos. Eu penso que uma forma mais interessante, mais justa, seria chamar a população, seria chamar o cidadão, alertar o cidadão para que ele possa visualizar, de fato, que o poder dele se estende muito mais além do voto. Na verdade, não é só ir lá na urna e escolher o seu candidato, não. Nós temos um pós, e o pós é muito mais interessante. E eu penso que, inclusive, é muito mais verdadeiro, porque é no pós que a gente descobre se o nosso poder, através de quem elegemos, realmente está sendo concreto ou não, se ele está cumprindo com aquilo que ele prometeu. Então, eu acredito que existe uma certa participação do poder público em veicular, publicar mais a respeito do acesso para que o cidadão possa cumprir isso. E eu acredito que também falta muita responsabilidade do cidadão em querer assumir um cargo. Veja muito fácil. Olha, eu vou reclamar com relação à vacina, que está demorado e tudo mais. Mas, espera aí, deixa eu chamar você enquanto cidadão. Você realmente está exercendo o seu poder enquanto democracia? Você está participando de projetos, de leis, que discriminam a respeito do tipo de vacina, do que é mais ideal ou do que não é ideal? Então, eu acredito que não é só chamar a responsabilidade para o poder público, mas chamar a responsabilidade para o cidadão, para que o cidadão consiga visualizar, de fato, que ele tem esse poder e que ele pode exercer ele, não somente no dia da eleição. Pelo contrário, dia após dia. E o cidadão também assumir a responsabilidade de que o mundo só se torna melhor se ele for ativo nela. Se ele não for um sujeito ativo na sociedade, não adianta a gente só ficar aqui reclamando. Perfeitamente, Weider, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui já no limite do tempo dos 10 minutos. Obrigado pela comunicação. Vamos convidar agora o Daniel Israel de Anchieta Ramos, da Fundação Educacional do Município de Assis, aqui no Brasil, para discorrer e fazer a sua comunicação a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aplicada às profissões da saúde. Então, Daniel, muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Eu estou, da mesma forma, vou controlar o tempo aqui. Quando faltarem dois minutos, eu te aviso. E, se houver um tempinho, a gente faz uma pergunta também para você. Vamos lá, fique à vontade. A palavra é sua. Perfeito, professor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade e a exposição desse trabalho. De antemão, parabenizar a todos pelo alto nível científico e organizacional da liberdade. Meu nome é Daniel Israel. Eu sou cirurgião dentista, mestre de odontologia legal e odontologia pela Omicamp e graduando em direito pela FEMMA, que é a Fundação Educacional do Município de Assis, aqui no estado de São Paulo. Vou falar brevemente sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nas profissões de saúde. Praticamente todos os atos da vida de um ser humano moderno tem como subproduto a geração de dados. Desde uma simples compra rotineira no supermercado, um histórico de navegação no site de notícias, até uma delicada cirurgia em um hospital, faz com que as informações sobre o indivíduo sejam coletadas, armazenadas, gerando assim mesmo que involuntariamente dados a serem arquivados e preservados. Dentro da área da saúde, isso também não seria diferente. Qualquer conduta clínica depende exclusivamente dos dados coletados. Uma boa anamnese, ela fornece dentro do corpo dela toda a história pregressa do paciente, define os protocolos de tratamento das patologias, e ela é auxiliada também por dados condidos em exames, análises clínicas, laboratorial. Resumindo, dentro da saúde, tudo é dado. Trabalha com o dado para chegar nos objetivos necessários. E todo esse compilado de dados necessários, desde a primeira ligação do paciente ao profissional para marcar sua consulta, até o momento da sua aula, ele cria um prontuário. E esse prontuário, contando a história da pregressa do paciente, acaba direcionando as condutas clínicas a serem tomadas para aquele caso. Nas últimas décadas, a legislação de muitos países já vem sofrendo grandes adequações para acompanhar o ritmo mundial dessa coletiva de dados, para capacidade de dados de informações. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, as inovações legais surgiram recentemente o movimento global pela segurança dos dados. E no Brasil, a Lei nº 13.787, 2018, a LGTB, ela vem seguindo essa tendência universal, e isso é muito bom, porque essa implementação, ela traz credibilidade e transparência aos países que as usam. diversas regulamentações específicas já tinham sido executadas a fim de disciplinar a guarda, o uso de dados pelos profissionais de saúde, regulamentações da Anvisa, regulamentação do Conselho Federal de Medicina, mas, no entanto, o surgimento da LGTB, ela veio a fim de democratizar o processo e ampliando ainda mais o acesso do paciente sobre os seus dados, portabilidade de dados, uma amplitude muito grande de possibilidades. O sistema de desenvolvimento dos softwares na área de saúde, a gente percebe hoje que ele é um dos mais desenvolvidos e atualizados do mercado. E já há 20 ou 30 anos atrás, os profissionais de saúde já embasam suas rotinas praticamente no uso do software. Então, conforme a progressão da lei evolui, os desenvolvedores, eles englobam as previsões legais nos seus produtos. Traz credibilidade, traz inovação aos softwares, porém, nem todo o cuidado tomado pelas desenvolvedoras para o enquadramento dos seus produtos nas diretrizes da LGTB exime o profissional da saúde da obrigação de criar mecanismos para a sua adaptação subjetiva à nova lei. O profissional de saúde, ele vai ter que desprender tempo, ele vai ter que desprender dinheiro e o máximo de atenção e cuidado no que tange esses dados. Sempre revisando e testando seus protocolos e também avaliando medidas preventivas de controle e supervisão através de profissionais de tecnologia e também através de consultores jurídicos capacitados, entendedores dos mecanismos da lei. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, na verdade, como um marco legislativo para a segurança da informação, pois ela tem o propósito de proteger a liberdade, a privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural, resguardando, assim, o direito fundamental do indivíduo. É certo que essa implementação vai ser complicada, vai ser longa, vai exigir que os profissionais de saúde e as instituições, planos de saúde, eles investam muito tempo, muita dedicação, muito dinheiro nisso, mas, no entanto, essa implementação, ela vem marcar definitivamente uma evolução legal que classifica nosso país como seguro no tratamento de dados e gera credibilidade à nossa nação, concretizando-se como uma conquista democrática a todo o povo brasileiro na validação de seus direitos fundamentais. Definitivamente, infelizmente, eu acredito, essas adequações às novas leis são um caminho sem volta nas rotinas dos profissionais de saúde. Então, assim, entrou a lei, a LGPD, vai ser difícil você usar os mesmos protocolos antigos e a tendência é que tudo se direcione mais para uma democracia mais aplicada dentro dos protocolos aí das profissões de saúde. Era isso, professor, eu agradeço a todos aí os idealizadores do evento e muito obrigado pela atenção. Muito bem, muito obrigado. Daniel, desculpe, estou com uma obra aqui do lado, está um pouco de barulho, mas vamos lá. Você usou apenas cinco minutos dos dez previstos. eu queria aproveitar, então, e também te fazer uma pergunta a respeito das profissões da saúde e a LGPD. Uma das principais dificuldades que a gente tem na LGPD justamente é o tratamento dos dados de saúde na medida em que eles são considerados dados sensíveis. E, por serem considerados dados sensíveis, as hipóteses legais para o seu tratamento, elas são um pouco diferentes das hipóteses legais para o tratamento dos dados pessoais que não sejam sensíveis, os tradicionais, vamos dizer assim. Você consegue, ou se você trabalhou no seu artigo, justamente essa questão, porque o dado de saúde, por exemplo, ele não pode ser legitimado com base no legítimo interesse, que é uma das hipóteses legais de tratamento. Você chegou a abordar isso no artigo? Não, não foi abordado nesse âmbito, a gente entende que os dados sensíveis exigem um sigilo maior, exigem uma necessidade de tratamento mais avançada, porém, a gente não chegou a abordar especificamente esse assunto, até pelo tamanho do artigo, a gente não tinha essa possibilidade de ampliar o outro. Está mutado, professor. Eu estou perguntando porque, obrigado, eu estou perguntando porque na prática isso pode ser uma dificuldade para fazer a legitimação. Eu vou deixar como sugestão para você, quando você for escrever outros textos, for continuar a pesquisa, se for seguir uma pesquisa na área da saúde, tentar identificar esses pontos do legítimo interesse, por quê? Porque o legítimo interesse muitas vezes é uma hipótese legal de tratamento de dados utilizada pelas empresas, mas como ela não pode ser utilizada para dados de saúde, então basicamente a gente tem que focar no consentimento ou no contrato e muitas operações relacionadas, não só eles, claro, existem outros, mas eu estou dizendo no dia a dia isso acontece. Eu estou me metendo nesse aspecto da saúde porque a gente fez um monte de projetos de adequação aqui para um monte de Unimed, de hospitais aqui no Brasil, a gente fez beneficência portuguesa, estamos com o Sabará, fizemos vários outros e agora eu estou com o grupo meridional com 11 hospitais, então acabei de sair de uma reunião com o meu time para falar de proteção de dados pessoais no âmbito hospitalar e da saúde, por isso que eu me meti, mas eu acho que vale a pena você ter isso em mente para uns outros trabalhos quando for fazer. Exatamente, eu tenho muita abordagem e com certeza vou seguir essa linha. está ótimo, eu te agradeço a participação então, fique aí à vontade para continuar acompanhando as demais comunicações e eu vou convidar então agora a Daniela Serra Castilhos e a Ana Carolina Lobato Paraense da Ambas da Universidade Portucalense Infante Dom Henrique de Portugal para falar sobre a proteção dos dados pessoais e a responsabilidade legal dos motores de busca na internet. Então, muito bem-vindas, fiquem à vontade para fazerem a apresentação, eu vou também disparar o cronômetro e vou avisando vocês aqui do nosso tempo, como o Daniel usou um pouquinho, menos de cinco minutos, vocês estão em duas, vamos inicialmente conceder doze minutos para que cada uma possa falar e qualquer coisa a gente vai ajustando aqui, mas muito bem-vindas e a palavra está com vocês. Fabiano, vamos ajudar a liberar o áudio delas aqui, por gentileza? Um momento, doutor. Olá, boa tarde, eu só queria cumprimentar a sua professora Daniela Sera Castilhos, entretanto, quem vai fazer a apresentação será a doutora Ana Carolina Paranhas. Boa tarde. Bom dia, bom dia no Brasil, boa tarde, na Polônia, em Portugal. eu sou a Ana Carolina, advogada, e aí estou com esse trabalho junto com a encolter e com a professora Daniela Sera Castilhos. Já quero agradecer aí a participação nesse evento, a gente, nada mais certo do que a gente falar da parte digital, de tecnologia, e estar fazendo um evento online, e aí de estar participando também com o professor Marcelo Crespo, que inclusive foi meu professor, na Damásio. agradecer também o projeto de pesquisa que é desenvolvido dentro do módulo Jean Monnet, da União Europeia, pela Universidade Porto Calense. E a ideia desse trabalho é que fala da proteção de dados pessoais, que inclusive para a gente aqui no Brasil é um assunto que agora está muito em alta, mas já na União Europeia já acontecia, então serve inclusive de exemplo para a gente aqui no Brasil, vou falar agora especificamente dentro mesmo da União Europeia, e realmente ele surgiu lá com a proposta, deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui um... Vocês conseguem ver aí? Dá para ver? Só para eu compartilhar aqui uma apresentação? Pronto. Sim, abriu aqui. Ah, está ótimo. Pronto. Então só alguns pontos aí, só para vocês conseguirem visualizar um pouquinho aí da referência dessa parte mesmo que é da proteção de dados dentro da União Europeia. Então realmente ele surgiu, foi desenvolvido porque a gente identificou muito essa evolução do mundo digital, as pessoas estão buscando muita informação, disponibilizando muito dados, sem até saber mesmo que estão disponibilizando dados, então através de histórico de utilização de internet. E os motores de busca, que é muito comum, que hoje em dia não tem quem não use, quem seja usuário de internet que não use, então cada vez mais as pessoas buscam informações dentro dessa plataforma de pesquisa. E aí os dados estão circulando, as informações ficam armazenadas e ficam aí, o usuário de fato não sabe que aquilo, que por trás daquilo existe realmente informações armazenadas. dentro disso, a proteção de dados dentro da União Europeia, e assim de uma forma geral, ela também já é dentro do direito fundamental. Então assim, é obrigatório, todos devem saber para que os seus dados estão sendo usados, assim como também dentro da Declaração de Direito Universal dos Homens, reforça a questão do direito em relação à proteção à sua vida privada. Então esse é um ponto muito importantíssimo que dentro da União Europeia é super relevante. tanto que existe a questão da proteção de dados já na Carta Fundamental dos Direitos da União Europeia e no Tratado de Funcionamento da União Europeia. Já existia um certo histórico já, antes do regulamento gerado à proteção de dados na União Europeia, já existia uma diretiva dentro da comunidade que ela já falava de um certo tratamento de dados, da livre circulação, e por conta disso, da quantidade de informação que se tem lá dentro da União Europeia, sentiu-se realmente a necessidade de transformar isso num regulamento. E aí surgiu o regulamento geral da proteção de dados da União Europeia em 2016 e ele veio com o objetivo de reforçar a questão da proteção de dados, simplesmente pelo crescimento expansivo da questão de tecnologia, de informação. Ele veio também para harmonizar as regras que existiam, ela veio para harmonizar. Por quê? Porque ajuda também na questão da operação dentro dos Estados membros, assim como ajuda também na questão do crescimento econômico. Então é importante ter todas essas coisas de uma forma única e regulamentada para que ela esteja num padrão dentro dos países da União Europeia. E principalmente, esse regulamento ele tem regras, ele tem princípios que eles consideram que o tratamento de dados devem ser iguais para todas as pessoas, independente de nacionalidade, independente do local onde elas moram, todos deverão ter direito e liberdade dentro da comunidade. Então isso reforça a questão do progresso social, do progresso econômico, do mercado interno e do bem-estar das pessoas. Sendo que é importante reforçar que esse regulamento ele se aplica a todos os países membros da União Europeia, mas inclusive também ele se aplica aos países que têm sedes ou empresas que sejam países de outras nacionalidades, mas que têm sede e que operam dentro da União Europeia. Dentro do regulamento ele entra, óbvio, na questão mais detalhada, a gente não vai entrar nesse detalhe no caso, mas ele fala muito da questão da responsabilidade da pessoa, da empresa responsável pelo tratamento de dados, que é o que é relevante para esse trabalho que foi desenvolvido, inclusive a questão também do subcontratante, que é outro ponto que é relevante dentro dessa pesquisa. ele reforça a questão muito dos princípios dentro desse regulamento, fala da questão de ter o consentimento, o consentimento realmente é premissa, é obrigatório, tem que ter, fala de questão de minimização dos dados, exatidão dos dados, então princípios que são fundamentais para a questão de quando você trabalha na questão da busca dentro da internet. E aí a gente entra um pouco na questão dos motores de busca, só para dar um exemplo, que hoje, antes tinha o Yahoo, que era muito utilizado, hoje, muito mais o Google, o Yahoo, ele tinha uma disponibilização de sites, o modelo dele era um pouquinho diferente do Google, ele era organizado por categorias, o Google, ele é hoje mais utilizado, mas ele trabalha com indexação de informação direto de sites e direto da web através das palavras-chave e eles ganharam muito espaço na internet porque realmente teve um aumento de conteúdo, de informação, de site, era da tecnologia, exigiu isso, então eles cresceram realmente muito por conta disso, então as pessoas hoje em dia, elas têm necessidade de não perder tempo, de não estar, ah, estou com pressa, a vida toda com pressa, então elas precisam realmente ser mais direta nisso, então por isso que surgiu a necessidade, preciso buscar uma informação, vou lá diretamente e já busco o conteúdo que eu quero, né, em função disso, o Google, né, viu isso como uma oportunidade e aí ele acabou expandindo os seus negócios, expandiu muito, começou a oferecer serviços de publicidade dentro dessa página de busca, é por isso que às vezes a gente fala aí, os usuários falam muito, ah, eu estava imaginando, pensando numa viagem, apareceu uma viagem, não, você não estava imaginando uma viagem, apareceu uma viagem, os sites, eles pegam essas informações, pegam esse histórico para trabalhar a questão do comportamento do consumidor, que são normalmente as empresas de publicidade que pegam essas oportunidades e aí elas trabalham com isso para desenvolver todo um trabalho que o Google disponibiliza porque ele dá a oportunidade de que essas empresas ganhem dinheiro, óbvio, mas que elas consigam trabalhar de uma forma mais direcionada para o público-alvo. Por quê? Porque esse serviço ele vai aliar, ele vai empregar um algoritmo personalizado para os usuários, né, e esses algoritmos eles mudam constantemente de acordo com o hábito de pesquisa dos usuários. E para isso é necessário que tenha toda essa base de informação, todos esses dados históricos do usuário para que essas empresas elas consigam trazer uma estratégia definida. Então o Google ele tem que formar realmente toda uma base para que ele possa vender aquele espaço de publicidade que hoje em dia a gente sabe que é um espaço super valorizado, né? Além disso também tem a questão dos PUCs, né? Que é uma outra situação que você direciona já a publicidade para aquele perfil já de consumidor e esse processo de busca, né? Eles também têm a questão de parceria que são os parceiros que monitoram essas informações eles permitem direcionar de acordo com o perfil do usuário. Então é muito importante essas informações serem bem definidas para no final das contas ser vantagem para todos, né? E diante dessa operação desse trabalho todo que a gente fez o que a gente pôde chegar à conclusão? Se eu passar você me interrompe por favor. Então a gente pode chegar à conclusão de que realmente essa operação toda dos certos de busca ela trata-se de consulta sim ela trata de disponibilização de informação e é necessário que tenha-se o consentimento do titular de dados que já que é uma das premissas para essa contratação. Por quê? Porque todos esses acessos dos usuários eles geram informação então eles têm de fato eles são responsáveis por proteger o direito fundamental a privacidade privada das pessoas garantir esse direito e a aplicação de todos esses princípios dentro da sua operação então eles sim a gente pode considerar que eles são responsáveis por toda essa operação se o usuário sentir que ele foi lesado que ele teve algum dano que ele sofreu algum dano em função da questão da utilização que às vezes você joga lá no Google e aí de repente aparece uma foto minha eu autorizei o uso dessa foto entendeu? Então se em algum momento o usuário ele sentir que ele sofreu um dano que ele sentir que ele sofreu alguma perda seja material ou imaterial que teve alguma violação dentro do regulamento ele pode sim apresentar uma queixa ao órgão responsável dentro do país mesmo da União Europeia pode fazer uma reclamação ou num outro nível ele vai chegar a uma questão de ação judicial realmente e aí esses esses motores de buscas eles têm a obrigação de indenizar por conta desse dano sofrido inclusive as empresas também que trabalham com esses tratamentos de dados elas podem vir a pagar multas podem ter sanções inclusive aliadas com o valor do faturamento então é uma questão realmente que é totalmente irrelevante é muito importante até para que os usuários de uma forma saibam e que está acontecendo que principalmente chegando aí no Brasil que é tudo muito novo mas que saibam que a sua pesquisa não é simplesmente você está pesquisando só uma informação aquilo tudo ali está gerando dados e eu acho que eu concluí dentro do tempo não sei se passou deu certinho não está tudo bem foi 11 minutos te agradeço pela exposição satisfação te encontrar aqui Ana Carolina que bacana que você foi foi aluna lá no Damasio mas eu vou aproveitar eu vou aproveitar o seguinte mesmo com 11 minutos volta naquele último slide ali por gentileza que eu eu particularmente fiquei com uma dúvida na sua conclusão aí e isso aqui eu acho que eu posso ter me confundido se não confundir eu acho que é uma questão que vale a pena a gente conversar nessa sua primeira conclusão aqui você fala assim que a gente está falando de motores de busca motores de busca então nós estamos falando de você entrar na página do Google do Yahoo do Bing não importa jogar alguma coisa lá e pesquisar ter um resultado pode ser Iberojur pode ser qualquer coisa que a gente joga lá e pesquisa aí você está dizendo assim o tratamento de dados é uma operação que envolve a consulta de fusão ou qualquer outra forma de disponibilização eu queria fazer uma observação inicial não é só isso essa informação ela está incompleta porque o tratamento de dados ela é qualquer operação com os dados entre a coleta e até mesmo a pagamento então claro consulta de fusão e disponibilização não tem dúvida e eu entendo que você ressaltou aqui pela pesquisa mas só para deixar isso claro que o tratamento é até mais amplo você coletar você divulgar enfim e aí quando você diz os responsáveis e os subcontratantes deverão ter o consentimento do titular não ficou claro para mim exatamente de quando que a gente está falando da obtenção do consentimento porque veja só o consentimento significa que alguém vai precisar primeiro pedir o que no mercado se chama de opt-in você me autorizar a tratar os dados se você pudesse falar rapidamente sobre essa questão do consentimento porque o consentimento em princípio e aqui é claro eu não li o seu trabalho eu estou moderando aqui então até vale para todo mundo gente vocês me desculpem as minhas observações porque como estudioso como professor a gente vai debatendo aqui eu quero entender que caminho que está indo porque evidentemente eu estou aprendendo com vocês também mas é que me pareceu curioso você falar do consentimento porque eu acho que isso não consegue ser operacional então se você puder falar um pouquinho mais dessa questão do consentimento como é que você visualizou isso porque eu não vejo isso acontecer tá pronto vamos ver inclusive até esse trabalho surgiu de uma questão de um acordo que por isso que foi algo realmente até para mim que foi bem diferente porque quando a gente analisa essa questão só de busca de dados dentro desse desse tipo de motores de busca teoricamente é uma questão muito simples inclusive isso surgiu de um acordo lá do tribunal da União Europeia tá que o que acontece quando você joga lá além dele gerar informações eles buscam outras informações então por exemplo como foi a situação que eu botei para você por exemplo que foi até o caso lá a pessoa apareceu o nome da pessoa lá dentro do site do Google com foto dela com informações dela sendo que ela não liberou ela não teve o consentimento para que o Google disponibilizasse essas informações entendeu então dentro de uma operacionalização eu entendendo dentro do meu conceito que assim como alguns sites eles dão a permissão para que você possa ter acesso às informações hoje como está o Google deveria também dar essa permissão solicitar essa permissão e esse consentimento do usuário porque por exemplo o Marcelo Crespo ele tá aqui se eu jogar no Google Marcelo Crespo vão aparecer várias páginas então assim como o subcontratante daquela página que você deu o aceite ele vai disponibilizar ok mas e as páginas que não deram aceite que simplesmente apareceu a foto ou informações do Marcelo Crespo por exemplo então é nesse sentido então a partir do momento se for o subcontratante e o subcontratante que tá junto com o Google ele disponibiliza você entrou lá deu o aceite está ok já está a operação já está ok se ele não deu o aceite se ele não disponibilizar para que o usuário deu o aceite o Google tem que disponibilizar então esse consentimento tem que vir de um ou de outro senão os dois serão responsáveis não então eu entendi o que você falou obrigado pelo esclarecimento então eu entendi o que você falou eu pensei ter confundido mas aí eu vou eu vou dar um pitaco aqui tá sem querer dizer o que tá certo e que tá errado tá mas essa posição ela me parece inviável de aplicação prática porque quando a gente fala em fundamentação jurídica na LGPD o que que a gente precisa entender e que muitas vezes as pessoas acabam confundindo a LGPD ou GDPR ele só vai se aplicar não é que ele só vai se aplicar ele será melhor aplicado na medida em que a gente tiver o que a gente chama de registro das atividades de processamento que no GDPR ficou como roupa os records of processing activities a partir de cada fluxo eu preciso fundamentar cada um deles então quando a gente tá falando assim ah o Google por exemplo né vamos deixar o Google como motor de busca a gente sabe que não é só ele mas quando o Google ranqueia ele não teria como pegar esse consentimento porque isso inviabilizaria a operação não existiria Google com consentimento não dá não dá pra você concretizar isso na prática e por trás disso tem uma camada que precisa ser analisada o seguinte então você deu um exemplo comigo eu vou continuar no exemplo comigo eu tenho lá o meu LinkedIn eu tenho lá o meu Facebook eu tenho o meu Instagram quando alguém joga Marcelo Crespo nas redes no Google e busca vai aparecer esse ranqueamento aí você fala ah mas não deveria ter o consentimento depende porque o consentimento ele precisa estar relacionado ao fluxo você não desvirtuar a finalidade inicial quando eu me cadastrei no LinkedIn eu tenho um perfil público quando eu cadastrei no Facebook eu tenho um perfil público eu posso ter um perfil fechado eu posso ter aberto então isso a gente precisa avaliar eu tomaria um certo cuidado Ana de fazer uma afirmação peremptória dessa porque do jeito que está colocado aqui eu te digo que isso não existe na prática não tem como não tem como fazer isso na prática seja na realidade dos negócios seja na realidade do mapeamento eu estou falando isso com uma experiência de você de ter feito mais de 400 projetos de adequação de LGPD e assim não é para me gabar mas é que isso não acontece em nenhuma dessas vezes então só cuidado reflete sobre isso porque você pode eventualmente cair numa armadilha que assim existem evidentemente posições jurídicas que você defende defende mais ou defende menos mas a minha impressão aqui é que isso a gente não consegue fazer uma defesa efetiva então fica fica uma dica para pensar depois a gente pode até trocar uma figurinha sobre isso numa outra oportunidade mas eu te agradeço muito aqui eu que agradeço a gente ter continuado aqui o bate-papo eu vou seguir aqui então obrigado vou convocar aqui então a Daniela vem de Toniaso e o Cláudio Teixeira da Milano ambos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul a PUC do Rio Grande do Sul aqui no Brasil para falar sobre a transparência no compartilhamento de dados pela administração pública uma reflexão a partir da LGPD sejam muito bem-vindos para fazer as suas apresentações aqui a palavra está com vocês eu vou controlando o tempo aqui fiquem tranquilos para ir apresentando se o tempo for acabando eu aviso um pouquinho antes tá bem? Muito bem bom dia então a todos de quem nos ouve no Brasil boa tarde para quem está na Europa gostaria de parabenizar o professor Marcelo Crespo pela condução dos trabalhos bem como Iberujur e a AFM Cracov University pela organização do evento então o tema escrito por mim e pela colega Daniela Tonias nós dois somos mestrandos na PUC do Rio Grande do Sul está relacionado a transparência no compartilhamento de dados pela administração pública e reflexões a partir da LGPD então a gente vai traçar uma introdução eu vou falar do item 1 relacionado do princípio da transparência e o compartilhamento de dados no âmbito da administração pública e a Daniela vai abordar a interoperabilidade dos sistemas na administração pública como pressuposto para o compartilhamento de dados compatível com o princípio da transparência na LGPD e vai apresentar uma conclusão também então assim qual seria o objetivo geral da nossa pesquisa é abordar o compartilhamento de dados no âmbito da administração pública a partir do princípio da transparência e mais especificamente analisar a interoperabilidade dos sistemas como pressuposto para transferência de dados entre os órgãos do poder público e melhor atuação dos mesmos na prestação de serviços e implementação de políticas públicas então tratando aqui no item 1 o princípio da transparência e o compartilhamento de dados no âmbito da administração pública o que nós temos a administração pública ela faz o tratamento e o compartilhamento de dados e isso é de fundamental importância para a aplicação das políticas públicas e a prestação de serviços essenciais a gente teve um pouquinho de noção dessa importância agora justamente em razão do covid-19 em que houve uma demora por parte da União em conceder esses benefícios emergenciais para as pessoas justamente pela falta de dados e informações de quem seriam as pessoas necessitadas e mais do que isso a gente percebeu que os sistemas municipais estaduais e da União eles não se comunicam porque tiveram diversas pessoas servidoras públicas municipais estaduais aposentados do INSS que tinham renda e que receberam esses benefícios e que em razão da dificuldade na comunicação deles somente agora na declaração do imposto de renda elas estão sendo notificadas para devolver esses valores então a gente percebe assim que primeiro há uma dificuldade na implementação das políticas públicas segundo há um prejuízo porque as pessoas que são necessitadas muitas acabam não recebendo esse benefício e terceiro as pessoas que recebem sem ter esse direito que foram esses casos por exemplo o estado acaba tendo um retrabalho para cobrar delas e talvez muitas nem consigam receber esses valores de volta então isso chamou atenção nessa fase que nós estamos passando então o estado ele pode dispensar o consentimento por impossibilidade de obter individualmente esses dados ou por uma dispensa legal mas é de fundamental importância que seja observado o princípio da transparência em razão da os cidadãos eles precisam saber qual é a utilidade da coleta desses dados e principalmente a finalidade com que esses dados serão utilizados para diminuir o grau de desconfiança do cidadão em razão disso e consequentemente uma maior transparência para que estão sendo coletados e para que serão usados esses dados teremos uma probabilidade maior de respeito aos direitos fundamentais em especial o direito da privacidade então esses sistemas eles devem priorizar a privacidade dos dados pessoais ou seja quando o estado ele acessa esses sistemas é preciso ter uma rastreabilidade ou seja precisa analisar quem acessou e para que que ele acessou e é de fundamental a importância a troca de informações na administração pública que aí vai se dar em razão da interoperabilidade desses sistemas e a observância de uma maior transparência e eficiência para a aplicação das políticas públicas agora o item 2 eu passo para a Daniela para ela abordar para quando chega a palavra Daniela Obrigada então o Claudio já nos apresentou eu sou a Daniela Toniaso nós somos mestrandos da PUC do Rio Grande do Sul antes de tudo eu gostaria de parabenizar o IberoJur pela organização do evento e saudar todos os que nos escutam na pessoa gentil do professor Marcelo Crespo que modera esse nosso painel então a interoperabilidade no âmbito da administração pública significa a organização entre os sistemas das diversas estruturas administrativas de modo a possibilitar a conectividade e o fluxo das informações dentro da própria administração pública na legislação brasileira a interoperabilidade já estava prevista no marco civil da internet que estabelecia entre um dos seus objetivos a adesão a padrões tecnológicos abertos e que permitissem a comunicação a acessibilidade e a interoperabilidade entre as aplicações e as bases de dados do Estado a LGPD então ela não inovou quando ela determina que a administração pública deve manter os dados em formato interoperável mas ela acrescentou os objetivos dessa interoperabilidade que seriam a execução de políticas públicas e a prestação dos serviços públicos porque a interoperabilidade ela oportuniza que os sistemas administrativos eles se comuniquem de uma forma qualificada e evita o que nós chamamos das ilhas de informação das ilhas de sistemas ou seja sistemas que não se comunicam não se falam acabam gerando retrabalho e desperdício de tempo e de dinheiro de fato é impensável que a gente tem uma administração pública contemporânea sem um organizado e confiável sistema integrado e interoperável nos termos da legislação de informações que permita essa colaboração intra-administrativa e oriente a atuação do Estado nas mais diversas áreas educação saúde segurança pública saneamento básico mas evidentemente que a utilização desses sistemas que se comunicam no setor público com o objetivo de oportunizar relações mais dinâmicas seguras e eficientes e que auxiliam a administração a atuar de forma coordenada não deve nunca de modo algum descuidar da proteção da privacidade dos dados pessoais dos cidadãos porque o Estado é o maior detentor de banco de dados da população portanto então como o Cláudio já falou é indispensável que se tenha um controle e uma constante verificação dos rastros digitais para que esses sistemas sejam seguros e se dê efetividade aos direitos fundamentais refletidos na lei geral de proteção de dados já me encaminhando para a conclusão então o nosso estudo ele pretendeu debater o compartilhamento de dados no âmbito da administração pública e a necessidade da observância do princípio da transparência a partir da lei geral de proteção de dados porque se de um lado nós temos um Estado que deve prestar serviços públicos adequados e executar políticas públicas eficientes e para isso necessariamente vai usar a grande quantidade de informações que tem em seu poder de outro nós temos os cidadãos e os seus direitos e garantias individuais que devem ser protegidos em especial no nosso assunto aqui a privacidade de dados para equacionar essa necessidade do Estado e a privacidade de vários indivíduos nós entendemos que a estrita observância do princípio da transparência pode ser um caminho para uma administração pública eficiente segura e confiável portanto sendo o compartilhamento de dados adequado e contínuo indispensável para que a administração implemente políticas públicas eficientes e preços e serviços de qualidade a existência de sistemas interoperáveis é para nós como um pressuposto para uma atuação estatal que observa a transparência e em consequência disso tutela a privacidade dos dados dos seus cidadãos obrigada muito obrigado Daniela e Cláudio pela apresentação é um tema bastante pertinente super importante a gente tem falado muito de proteção de dados há alguns anos pelo menos para dizer assim pelo menos desde 2018 quando surgiu a lei mas uma coisa que ainda falta um debate mais extenso mais incisivo é justamente são justamente as situações em que o poder público está envolvido parece muitas vezes que o poder público ainda não está no mesmo patamar de adequação do que a gente tem nas empresas nas instituições privadas eu digo isso porque eu tenho clientes públicos e privados eu consigo perceber bem além do que a gente tem questões bastante pontuais que como eu não vi o artigo de vocês talvez vocês estejam tratando no artigo mas coisas que dizem respeito não só o poder público genericamente mas por exemplo o próprio poder judiciário que ainda não sabe o que vai fazer com os sistemas judiciais porque a partir deles muitos dados pessoais são disponibilizados na internet existem muitas empresas que colocam aqueles digamos robôs passando pela rede pegando dados pessoais sejam em sistemas da administração pública sejam do judiciário coletando dados e violando inclusive a legislação claro que isso também tem uma parte dos particulares aí que acaba descumprindo a legislação ao fazer isso eu tenho também uma pequena consideração Cláudio se você pudesse voltar no seu slide também com relação ao consentimento eu não lembro se era o primeiro ou o segundo se você puder voltar eu faço o comentário aonde você vamos ver aqui pode voltar mais um por gentileza mais 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 é onde você está falando de dispensa do consentimento aqui ó dispensa do consentimento por impossibilidade de obtê-lo individualmente ou por dispensa legal queria fazer uma observação a respeito do que estar dito é claro que a gente pode falar por que o consentimento não é obrigatório mas pode pode descompartilhar até lá fique à vontade era só pra pra ler mesmo aqui o que você tinha escrito pra não fazer um comentário em cima de uma de uma coisa equivocada se nós repararmos esse vale um comentário pra todo mundo o artigo sétimo e o artigo onze da LGPD eles têm uma grande importância porque eles falam justamente das hipóteses legais de tratamento dos dados pessoais então é a partir desses artigos tanto o sete quanto o onze que vão dizer se você precisa do consentimento da execução de um contrato pra execução de defesa dos direitos no processo administrativo arbitral enfim judicial obrigação legal ou regulatória pelo controlador se vocês observarem a estrutura do sete é um pouquinho diferente da estrutura do onze porque quando a gente lê o artigo sétimo ele começa a falar e está escalonado só em incisos então são bases legais ou os dados legais ou os dados pessoais somente poderão ser tratados nas seguintes hipóteses e aí no artigo sétimo começa um consentimento e aí por diante quando a gente lê o sete não me parece e pelo que eu tenho conversado com outros colegas profissionais especialistas docentes enfim não me parece que haja uma prioridade ou uma escolha da legislação em qual base legal é a mais importante se é o inciso primeiro que é o consentimento por exemplo se é o inciso dez que é a proteção ao crédito ou nove que é o legítimo interesse mas no onze quando a gente faz a leitura ele fala diferente ele fala assim nas hipóteses em que não é necessário o consentimento então qual é o motivo da minha observação normalmente eu não tenho trabalhado com a ideia de dispensa de consentimento porque o consentimento é mais uma hipótese de tratamento não me parece correto dizer que o consentimento é a regra quando eu falo que há dispensa do consentimento fica parecendo que o consentimento é a regra na LGPD e não é bem isso o que a gente verifica embora o artigo onze dê a entender que o consentimento para dados sensíveis que é justamente o seu âmbito de tratamento pareça então era só na verdade chamar atenção para esse ponto porque eu tenho visto muita gente e eu não acho que você escreveu dessa forma tá Cláudio eu estou apenas puxando aqui a partir do teu slide mas eu vejo muita gente falando da LGPD como sendo como tendo como base o consentimento e não só eu discordo como eu acho que está realmente equivocado esse pensamento e só para para registrar uma reflexão para outros trabalhos como eu falei fiquem à vontade para fazer um comentário a respeito disso tá tenho a réplica a tréplica e fiquem à vontade para comentar mas era não é uma crítica porque de novo eu não acho que está escrito dessa forma eu não acho que é o que você disse ali de qualquer forma acho que vale a gente deixar claro que a LGPD não se trata só do consentimento assim com relação ao poder judiciário a gente não tratou especificamente disso no nosso artigo tem razão do espaço são poucas páginas para poder abordar tantas informações mas o que a gente tem visto assim na prática é que por exemplo eles estão alguns tribunais estão deixando de colocar o nome completo das partes estão colocando iniciais posso também comentar que na França foi até proibido a fazer a análise preditiva das decisões judiciais e lá eles também estão deixando em sigilo os dados das partes e aquelas empresas que fizerem essa análise preditiva na França inclusive há uma tipificação penal se não me engano uma pena até de 5 anos algo do tipo assim então são coisas que a gente pode pensar aqui para o direito brasileiro não sei se seria o mais correto mas é algo que a gente pode trazer aqui para vocês analisar isso não sei se a Dani quer completar alguma coisa sobre a questão do consentimento professor Marcelo o que eu gostaria de complementar enfim ou trocar uma ideia sobre as suas considerações é que na verdade quando se fala em poder público talvez dispensa do consentimento não fosse o melhor termo porque de verdade nos próprios termos da lei quando o poder público usa os dados pessoais que tem em seu poder para executar políticas públicas ou prestar serviços públicos ele não necessita do consentimento dos usuários então por isso talvez a expressão dispensa de consentimento não se está dando um valor maior para o consentimento apenas dizendo que quando se trata de poder público essa necessidade não existe tanto que a própria LGPD lá a partir do artigo dos artigos 27 28 fala trata só da utilização e tratamento de dados pelo poder público sem falar absolutamente nada sobre consentimento não perfeitamente exatamente isso porque o poder público ele precisa executar as políticas públicas imagina se o prefeito de Porto Alegre se fosse verificar a necessidade de colocar mais uma linha de ônibus para disponibilizar de um bairro para o outro se ele precisasse fazer entrevistas com as pessoas para perceber o carregamento se tem um carregamento suficiente de pessoas que vão de um bairro para o outro para disponibilizar uma linha de ônibus imagina se ele precisasse pedir o consentimento para fazer essa pesquisa quer dizer não faria nunca mas está certo é isso eu queria aproveitar e dizer que eu tenho carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul já estive na PUC do Rio Grande do Sul algumas vezes ministrando aulas um campus muito gostoso é sempre muito bom estar aí no Sul com os colegas então um abraço para vocês aí obrigado pela exposição e eu vou convocar os próximos aqui a fazerem a apresentação obrigada que são agora o Fernando Ratada e a Thaís Cíntia Carnio ambos da Universidade Presbiteriana Mackenzie aqui no Brasil que vão discorrer sobre o modelo de negócio preditivo e os reflexos da lei geral de proteção de dados sejam muito bem-vindos eu estou aqui também controlando o tempo mas sem aquela pressão vejam que eu não estou botando pressão para vocês correrem é importante cada um poder falar sobre o trabalho a gente está bem dentro do tempo fiquem tranquilos mas eu vou controlando aqui então muito bem-vindos obrigado pela participação muito bom dia para todos os colegas gostaria de saudá-los agradecer ao professor Marcelo Crespo que está conduzindo com toda a tranquilidade com toda a gentileza essas nossas exposições que estão sendo bastante construtivas eu sou professora Thaís sou professora dos cursos de graduação e pós da Universidade Presbiteriana Mackenzie minha área de concentração é justamente empresarial e tributário e nós vamos falar sobre um assunto que está bem pungente tanto no Brasil como em outros países que é a questão do Open Banking vou passar a palavra para o meu caro colega o professor Fernando Atada que além de trabalhar ele vai se apresentar mas além de ser da área jurídica ele tem uma profunda experiência também em tecnologia da informação como ele vai compartilhar aí com vocês Fernando Obrigado Boa tarde já né agora boa tarde pessoal eu quero agradecer a oportunidade e parabenizar por todos os trabalhos apresentados até aqui como a professora Thaís já adiantou sou professor do programa de pós-graduação aqui no Mackenzie trabalhando selecionando algumas disciplinas no curso de tributação e negócios e tenho experiência voltado para iniciativas do mercado com uso de tecnologia dentro dali do contexto das startups fintechs essa tem sido a minha experiência profissional também o trabalho que nós submetemos ele tenta discutir algumas mudanças que estão ocorrendo no mercado em relação a possibilidade de modelos de negócios preditivos e a partir disso nós tentamos trazer alguns aspectos alguns aspectos para discussões sobre o impacto que isso vem a ocorrer com a LGPD e de onde a gente pode partir a discussão está muito relacionado sobre o aspecto da visão da tecnologia em si até mais ou menos 1994 a tecnologia ela tinha uma velocidade de existência ou de evolução muito mais muito mais lenta mas a partir do início da propagação da internet entre 1994 até chegar em 2015 as tecnologias começaram a acelerar um pouquinho a forma de começar a evoluir mas em 2015 diversos tipos de tecnologias começaram a surgir por conta da conectividade que se ampliou se popularizou muito disso aconteceu por conta da popularização dos smartphones dos telefones que as pessoas têm ali conectado à internet o tempo todo então essa democratização da tecnologia fez com que o mercado pudesse começar a olhar para novas oportunidades de modelo de negócio para tentar resolver problemas existentes nos modelos tradicionais até então e se utilizar do poder dessas novas tecnologias que pela literatura é considerada como é conceituada como as tecnologias digitais que faz com que permite com que negócios ganhem poder de escala de crescimento de ganho operacional com o seu uso e começaram a surgir essas iniciativas startups tentando resolver problemas do modelo tradicional trazendo grandes escalas a curto prazo e com ganho de eficiência o mercado financeiro por exemplo no Brasil ele teve um grande boom ali entre 2013 e 2018 com várias iniciativas de startups tentando ali se envolver nesse contexto das fintechs que estavam surgindo as empresas do mercado financeiro ali com o uso de tecnologia para trazer uma solução para o seu usuário final começar a utilizar dessas tecnologias e a partir daí oferecer uma proposta de valor para o cliente diferenciada que fez com que ela cresceu foi contribuindo para que elas crescessem a maioria dessas tecnologias utilizadas tem muita relação com a conectividade como eu comentei e muitas delas são grandes volumes de dados a inteligência artificial o poder dos algoritmos para conhecer o comportamento de pessoas o comportamento de indivíduos e tomar tomar decisões a partir daquele contexto daquele padrão de comportamento além disso o que é bem importante que a gente explorou bastante no nosso trabalho é muito em relação ao poder dos grandes volumes de dados para o desenvolvimento de um modelo preditivo por que que foi focado ali no modelo preditivo porque a partir do momento que as empresas as iniciativas têm para construir um modelo de negócio diferenciado e ela pode utilizar o comportamento para começar a tomar as suas decisões do que faria sentido ou não para o seu negócio ela começa a ser mais preditiva ela consegue começar a oferecer o que o usuário precisa no momento que ele precisa através de todo o histórico ou dos padrões comportamentais individuais ou coletivos de um determinado perfil e isso faz com que os modelos preditivos sejam muito interessantes para o mercado principalmente mercado financeiro mercado segurador mercado o setor da saúde tem grande tem grande interesse nesses aspectos para ganho de resultados e participação resultados e ganho operacional também crescimento né e a preocupação que a gente traz mais discutindo nisso tudo é que startups começam a construir uma solução montam um modelo para ganhar escala e se conectam a grandes players tradicionais do mercado acontece que essa conexão que ocorre com o uso dessas tecnologias digitais normalmente eles utilizam o famoso a famosa estratégia plug play ah eu preciso de uma solução tem aquela startup que vai me trazer ou aquela iniciativa que vai me trazer um ganho eu vou me conectar a ela e é a partir desse momento que começa a preocupação em relação a LGPD porque nem sempre o cidadão ele vai ter consciência de que a parte da atividade desenvolvida numa cadeia de negócio ela está sendo compartilhada com um terceiro com uma empresa diferente daquela com quem ele tem ali uma relação jurídica então esse é um grande ponto de discussão para que a gente reflita ali sobre os aspectos que podem ter em relação a LGPD e quando a gente começa a olhar assim mais segmentado para o mercado financeiro uma das grandes inovações que estão para surgir que estão para surgir não está para acontecer aqui no Brasil é o famoso OpenBain então a partir dessa iniciativa de compartilhar informações entre as instituições financeiras e a aceleração o surgimento das fintechs cada vez mais interessadas em solucionar problemas e que estão sendo conectadas aos modelos tradicionais isso pode gerar uma falta de total transparência para o cidadão primeiro pela falta do conhecimento ali por ele às vezes ser leigo no aspecto jurídico da interpretação do todo e também em relação a questões até voltadas para a ética do negócio em si que pode passar podem ocorrer um momento ali despercebido por ser algo tudo muito novo e não ser algo tão discutido no nosso dia a dia professora Thais gostaria de complementar alguma coisa sobre o Open Bank está no mudo o seu microfone obrigada sobre essa questão uma coisa que preocupa bastante é justamente o que dos nossos dados serão compartilhados como esses dados serão compartilhados então o Open Bank pode ser algo extremamente positivo para o consumidor de serviços bancários ele pode ter acesso a linhas de crédito diferenciadas produtos mais adequados ao seu perfil enfim há uma gama grande de possibilidades de que os serviços sejam oferecidos de maneira mais customizada e adequada mas por outro lado nós temos que ficar bastante atentos a todo esse enredo ligado a respeito tanto a sigilo bancário como compartilhamento de informações o Banco Central do Brasil ele tem desenvolvido seus normativos internos para a operacionalização do Open Bank completamente em linha com a lei geral de proteção de dados então isso é algo que nos deixa muito tranquilos em relação a isso porque o Banco do Brasil o Banco Central do Brasil ele é muito rigoroso também na fiscalização do ponto de vista normativo estamos em harmonia agora o que nós vamos acompanhar a MIUD é a operacionalização é a prática de tudo isso para que realmente haja esse respeito aos normativos que estão em vigor a respeito desse tipo de técnica de compartilhamento basicamente isso professor Marcelo obrigada Fernando pela sua exposição tão clara bom que ótimo são ótimos comentários eu acho que foram muito oportunos também o assunto ele tem e essa perspectiva de dúvida do que será no futuro mas eu quero também aproveitar para dar um pitaco pelo seguinte o Open Banking tem todas todas essas questões da gente pensar o que que pode vir a ser dos nossos dados mas na prática o buraco está mais embaixo e eu vou dizer por quê porque como bem disse a professora Thaís o Banco Central tem uma série de normativos regulamentos portarias instruções que vão delineando uma atividade que é bastante regulada o setor financeiro ele é bastante regulado é para várias coisas desde questões de lavagem de dinheiro de conhecer os seus fornecedores e tudo mais agora o que me parece é que justamente e aí é uma sensação mesmo o que me parece é que por ser um setor regulado me parece pouco provável e aí probabilidade achismo do Marcelo de que as instituições financeiras vão entrar numa zona cinzenta de descumprimento porque o que me parece é que o Open Banking vai ser um grande algo como um grande data lake que as pessoas têm chamado um grande lago de informações em que será mais fácil para vários entes de vários lados vamos pensar uma circunferência em que cada instituição poderia eventualmente acessar mas esse acesso pelo que me parece até então é claro que isso está a ser implementado dependeria também do consentimento para quem eu vou querer fornecer esses dados então se por acaso eu tenho conta no Banco do Brasil e quero também que o Banco Itaú ou que o Banco Neon ou que o Banco Nubank aí isso dependeria dessas situações mas o buraco mais embaixo que eu queria mencionar é algo que acaba sendo muito menos complexo do que a questão do Open Banking que merece toda discussão mas eu queria mostrar para vocês como a gente tem violações da LGPD que acabam sendo muito muito simplórias mesmo eu e muita gente do meu time eu tenho hoje só no meu time dentro do escritório 33 pessoas fazendo mapeamento de dados em grandes empresas então você imagina que eu e mais 33 pessoas e na verdade foi toda a nossa vertical do direito digital nós somos 93 advogados 93 advogados nós recebemos spam de um grande banco não está nos top 5 mas uma gerente de banco pegou o e-mail de todos nós com exatamente o mesmo texto e disparou para toda a turma olá eu sou a gerente do banco tal e você tem um perfil e vejam só que curioso porque evidentemente esse banco ele é conhecido ainda por ser um banco bastante elitista e esse e-mail chegou inclusive para os estagiários para as pessoas que tem evidentemente uma remuneração menor e certamente não tem o perfil do banco o que mostra que houve um puro spam mesmo pegaram o endereço e mandaram quer dizer não houve uma análise técnica será que o Marcelo tem perfil para ter conta aqui nesse banco será que por outras então eu digo que o buraco é mais embaixo porque eu não vejo os grandes bancos eu estou falando os grandes vamos dizer assim os top 5 eu não vejo Itaú Bradesco Caixa Econômica o Banco do Brasil e o Santander que são os principais sem demérito para os outros eu até nem tenho conta nesses bancos mas não vejo eles fazendo isso mas ainda existe um pouco disso me preocupa mais a violação da privacidade de receber me preocupa mais por ser mais possível de acontecer nesse exato momento esse tipo de violação de você receber um spam de uma gerente de um banco que de repente não está informada adequadamente no cumprimento da LGPD então na verdade os meus comentários nem eram para acrescentar nada na apresentação de vocês mas para mostrar que às vezes a gente está olhando um problemão lá na frente e que pode vir a ser como pode não ser mas ainda existem várias violações bastante básicas da legislação acontecendo agradeço muito e não sei se vocês querem fazer uma réplica meus comentários fiquem à vontade por favor professora eu vou só experimentar o som aqui paralelamente a essa sua preocupação professor Marcelo eu sempre me vejo diante dessas situações em que eu fico pensando mas como é que você sabe disso a meu respeito e uma dessas informações bastante corriqueiras que chegou até a ser engraçado foi num supermercado próxima à universidade que eu costumo passar eventualmente e aí passando pelo caixa a atendente disse assim olha nós temos o queijo tal falei ah obrigada já estava no caixa não ia sair dali e nós temos o vinho tal também que é um vinho que a gente consome lá em casa coincidentemente tanto quanto queijo né e aí eu parei olhei pra ela e falei mas por que você está me dizendo isso né 10 horas da noite por que você está me contando do queijo e do vinho não porque eu vejo aqui no seu perfil eu falei nossa para que medo de você né nós estamos hoje numa sociedade em que tudo é tão poroso em termos de dados que nós não conseguimos chegar à ideia de até onde esses dados efetivamente vão ser vazados vão ser alcançados eu tenho muita esperança nesse setor financeiro não dentro dessa plataforma baixa de gerência e tudo mais porque eles têm acesso também aos nossos dados mas pensando muito no sistema maior naquilo que o banco em si pode ser responsabilizado justamente por conta da capacidade do banco central de fiscalização agora nessa parte de plataforma baixa professor Fernando pode dizer eles entram no nosso site lá no Mackenzie pegam todos os e-mails dos professores e disparam de um tudo desde perfumaria produtos financeiros imobiliária tem tudo lá então estamos sujeitos a isso infelizmente mas eu acho que quando as coisas ficam sistematizadas nós corremos riscos menores assim eu espero vamos ver no segundo juristec que a gente pode voltar a falar sobre essas questões com certeza e até por isso houve já algumas digamos assim pesquisas que mostram porque em determinados supermercados as fraldas estão ao lado da cerveja não faz muito sentido ter fralda e cerveja uma coisa do lado da outra mas isso é análise comportamental a pessoa vai comprar cerveja e compra fralda ou compra fralda e compra cerveja então até essa estrutura de oferta de produtos acontece nesse sentido seguramente o Fernando ia completar com alguma coisa não a professora Thaís acabou complementando os tópicos que eu ia acabar comentando então está ótimo agradeço muito ao Fernando e a Thaís pelas considerações ótimos comentários obrigado pela participação e vamos dando seguimento aqui convocando então a Juliana Isar Soares da Fonseca Segala e o Marcos César Botelho da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Estadual do Norte do Paraná ambos aqui no Brasil para falar sobre a lei geral de proteção de dados e as pessoas surdas não oralizadas um tema eu estou com bastante curiosidade para para saber de vocês então muito bem-vindos eu estou fazendo também aqui o controle do tempo fiquem à vontade para seguir boa tarde a todos é uma alegria estar aqui nesse evento primeiramente cumprimento o professor Marcelo Trespo como nosso moderador aos organizadores do evento tem sido um evento muito proveitoso com temas importantes atuais meu nome é Marcos César Botelho sou professor da Universidade do Paraná e nossa proposta minha da professora Juliana é falar sobre a lei geral de proteção de dados e as pessoas surdas não oralizadas eu vou estar fazendo a primeira parte e depois a professora Juliana vai estar adentrando numa segunda parte primeiramente eu queria estar contextualizando fazer uma breve contextualização da lei geral de proteção de dados a gente tem que o uso de dados para tomada de decisões não é algo novo isso sempre existiu na história da humanidade nós temos por exemplo na Alemanha desde 1970 normas de proteção a dados pessoais só que no contexto atual que nós vivemos a chamada era da big data ele surge justamente por conta de alguns fenômenos que ocasionam uma produção massiva de dados a gente tem a internet das coisas essa ligação de diversos dispositivos na rede mundial de computadores isso acaba ocasionando de certo modo esse aumento exponencial na produção de dados e a tendência a isso cada vez mais aumentar nós temos também o fenômeno da dataficação que é justamente a produção de rastros digitais ou seja hoje na era da informação é algo natural comum as nossas atividades produzirem rastros digitais e isso gera obviamente com essa produção de dados massivas a possibilidade do uso desses dados na tomada de decisões na atual quadra de desenvolvimento nós temos a inteligência artificial através do machine learning ou do deep learning fornecendo ferramentas que nos possibilitam fazer uma análise dessa conjuntura de dados e extrair padrões que não seriam possíveis se fossem feitas análises por humanos e é nesse contexto que a lei geral de proteção de dados pessoais vai surgir ela surge portanto visando promover a proteção de dados pessoais dados pessoais entendidos como qualquer dado informação que identifique a pessoa e a nossa lei geral ela usa um critério expansionista porque não são dados que identificam apenas diretamente as pessoas mas eu posso ter qualquer dado que torne mesmo de forma indireta a pessoa identificável e essa lei ela traz alguns fundamentos no artigo segundo dentre os quais eu vou citar aqui a autodeterminação informativa que é quando eu falo de autodeterminação informativa estou falando justamente na ideia de que a pessoa tem que ter o controle sobre seus dados pessoais ou seja o controle dos dados pessoais tem que pertencer ao próprio titular e a partir daí eu tenho obviamente alguns princípios que são mencionados no artigo sexto como finalidade adequação necessidade e dentre outros a não discriminação e aí a questão é como é que eu trabalho essa questão da não discriminação quando eu estou direcionado a uma categoria de pessoas que são as pessoas surdas não realizadas só para vocês terem uma ideia com relação a uma informação o movimento web para todos e o Big Data Corp realizou uma pesquisa no ano passado em 2020 mostrando que apenas 0,74% dos sites brasileiros eram totalmente acessíveis então como se falar portanto em uma em uma autodeterminação informativa quando eu tenho uma parcela da população considerável que não tem acesso a praticamente quase 100% dos dados dos sites no Brasil passa agora a palavra para a professora Juliana agora para a segunda parte bom primeiro lugar gostaria de agradecer a oportunidade de dividir com vocês um pouco desse tema da nossa pesquisa que é um tema muito caro a mim desde 2006 a gente pesquisa acerca da proteção constitucional das minorias e grupos vulneráveis em especial as pessoas com deficiência para a gente poder entender a importância da acessibilidade eu vou pedir desculpas eu tenho deficiência auditiva está dando eco no meu aparelho com o fone eu vou tirar para ficar melhor a minha apresentação ok bom estão me ouvindo bem né ok obrigada bom vamos lá então desde 2006 a gente pesquisa sobre esse assunto sobre as pessoas com deficiência e eu preciso alertá-los de que é um contingente gigantesco de pessoas aqui no Brasil o último censo que temos que é o de 2010 estima que 23.9% da população brasileira tem alguma deficiência isso significa mais de 45 milhões de pessoas no mundo a OMS estima que 10% da população mundial tenha alguma deficiência existem duas formas da gente enxergar e entender a deficiência uma é sobre o aspecto do modelo médico então infelizmente ela é a mais difundida aqui no Brasil mas ela é inconstitucional e inconvencional vocês vão entender um pouquinho mais disso no decorrer da minha fala que tem uma visão descontextualizada acerca do indivíduo com deficiência que é problema dele no máximo da sua família um problema e a segunda é a forma e essa sim é aquela trazida para o nosso ordenamento jurídico uma equivalência força de norma constitucional é o modelo social que entende que a deficiência é a soma de dois fatores inseparáveis as sequelas corporais quer sejam sensoriais quer sejam intelectuais ou físicas somadas as barreiras socioambientais que o indivíduo convive ou seja a inclusão social das pessoas com deficiência é problema de todo mundo a deficiência deve ser enxergada como mais uma característica da diversidade humana não como uma questão médica não como um problema nós somos todos diferentes e a deficiência é mais uma forma de caracterizar essa diversidade humana ok o Brasil tem uma das legislações mais avançadas no mundo no que tange as pessoas com deficiência mas vindo agora especificamente para o tema do nosso trabalho nós vamos falar acerca das pessoas surdas não moralizadas e o primeiro ponto que eu quero que vocês atentem por favor é que surdo não é a mesma coisa que deficiente auditivo eu sou deficiente auditiva a pessoa surda é aquela que não ouve nada mas além de não ouvir ela faz parte de uma cultura surda existe uma comunidade surda que tem inclusive uma língua com estrutura semântica própria gramatical própria o deficiente auditivo no meu caso por exemplo hoje tenho deficiência auditiva severa e profunda mesmo que eu não um dia eu chegue a não escutar mais nada ainda assim eu não serei não posso ser chamada de surda por quê? porque eu faço parte de uma cultura ouvinte a minha primeira língua não é uma língua de sinais então a cultura surda ela tem como característica essa língua de sinais em termos de número nós temos no Brasil cerca de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva e surdas nós não temos hoje uma coleta de dados para diferenciarmos exatamente para identificarmos exatamente as pessoas surdas não oralizadas eles classificam de uma maneira geral como deficiente auditivo englobando aqueles que são surdos de deficiência severa e aí então dentro desses dados que a gente tem aí do IBGE e do Instituto Locomotiva que estão apresentados no trabalho nós temos aí cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas que são surdos severos em deficiência severa então podem ser esses surdos não oralizados queria também destacar um outro índice muito interessante das pessoas que têm deficiência auditiva 87% não usam aparelho auditivo então fazem utilização de leitura labial ou de língua de sinais vejam Libras é uma língua que foi reconhecida pela lei 10.436 no Brasil como um meio de comunicação e expressão do nosso país então eu quero destacar por favor atentem isso porque é um erro comum das pessoas que não tem muita familiaridade com o termo não existe pessoa surda muda essa tecnologia é inadequada o que antes chamávamos de surdo mudo hoje chamamos de surdos não oralizados por quê? porque eles não são mudos eles falam mas eles falam por meio de sinais e as pessoas surdas não oralizadas e os deficientes auditivos no Brasil encontram uma série de barreiras dentre as quais nós podemos destacar que somente 7% deles completam o ensino fundamental ou o ensino superior desculpa e o ensino médio apenas 15% no mundo a associação mundial dos surdos estima que 80% dos surdos tenham baixa escolaridade por que destacarmos isso? destacamos isso por conta da necessidade de acessibilidade comunicacional acessibilidade essa prevista pela lei brasileira de inclusão é preciso dar comunicação acessível a esse contingente grande de pessoas que se comunica por meio de libras como o professor Marcos destacou nós temos aqui no Brasil menos de 1% dos sites que são acessíveis em libras ou seja quando nós falamos em termos de autodeterminação afirmativa que pressupõe que a pessoa possa ter controle sobre os seus dados pessoais como é que ela vai entender a informação para que ela tenha controle se essa informação não chega numa linguagem clara facilitada essas informações não lhes são acessíveis e aí nós somamos essa comunicação essa acessibilidade comunicacional garantida na LBI na lei brasileira de inclusão e aliás a LBI como dissemos é uma conquista da legislação brasileira que tem como fundamento do seu texto da convenção internacional dos direitos da pessoa com deficiência que foi internalizada no Brasil com equivalência de norma constitucional primeiro tratado de direitos humanos que foi internalizado no Brasil com o fórum do artigo 5º parágrafo 3º como nós podemos dizer que a LBI e a LGPD em seu artigo 9º estão sendo cumpridos no Brasil se temos menos de 1% dos sites acessíveis em libras por fim eu não quero me alongar porque acho que já extrapolei meu tempo quero dizer essa importância de não discriminarmos as pessoas surdas não moralizadas no que tange a sua autodeterminação informativa para que possa controlar os seus dados pessoais fazendo-se cumprir a legislação brasileira acerca do assunto tornando então mais acessíveis os dados e as informações nos sites brasileiros infelizmente quando nós falamos em menos de 1% dos sites acessíveis em libras no Brasil nós estamos falando de sites que são da iniciativa privada e também que são da iniciativa governamental da iniciativa pública dos governos dos próprios sites governamentais apresentam essa inacessibilidade essa barreira ao contrário do que exige a nossa legislação e discriminando portanto as pessoas com deficiência auditiva e as pessoas surdas não moralizadas termino minha fala agradecendo e me coloco à disposição para perguntas muito obrigado pela sua exposição Juliana e Marcos muito pertinente a gente falar de um tema que é pouco pelo menos na minha vivência aqui acho que é pouco explorado estou aprendendo demais aqui com vocês inclusive eu mesmo desconhecia a expressão não oralizada aqui então estou aprendendo aqui para ajudar de alguma forma a divulgar esse tipo de expressão são questões que evidentemente algumas pessoas que não tem essa necessidade de buscar informações em sites e não encontram as ferramentas adequadas quem não vivencia isso no dia a dia muitas vezes não enxerga que isso é uma dificuldade eu mesmo não tinha essa percepção e até gostaria de saber se for possível onde a gente pode encontrar por exemplo fornecedores que possam adaptar um website para uma linguagem que seja acessível para quem tem esse tipo de dificuldade porque eu acho que é importante a gente começar a trabalhar as ideias não só apresentar aqui o artigo científico a comunicação mas que a gente possa abrir os olhos para essa realidade que enfim na vida corrida e diária de cada um cada um se preocupa com algumas coisas mas é sempre importante se preocupar com os outros nessas observações então muito obrigado pela comunicação Marcos e Juliana eu vou já seguindo aqui para convocar o Vinícius Venâncio Costa da Universidade de São Paulo aqui no Brasil para falar sobre health data processing in the context of telemedicine an overview between Brazil and the European Union post pandemic COVID-19 Vinícius eu não sei se você vai apresentar em inglês e eu não sei nem se você qual é a sua língua mãe então desculpe se eu estou falando em português eu acredito que tem a tradução português mesmo desculpa professor como eu submeti em inglês eu preparei a minha apresentação em inglês também eu imagino não ter nenhum problema certo ou só teremos não não tem problema nenhum você fica à vontade para fazer eu estou cronometrando aqui então a bola está contigo fique à vontade à disposição para seguir com a apresentação ok thank you it is a great pleasure to be here to present my paper to you my name is Vinicius I am a professional technology lawyer here in São Paulo Brazil with more than 7 years of experience and today I'm here to talk to you about my paper that discusses the processing of health data in Brazil in a comparative perspective to the European Union so firstly I'd like to say that I'm a big enthusiast about new technologies and health which telemedicine is part of and in this context of telemedicine health data receives greater attention as they represent not only the object but the product of health services therefore I decided to write about the regulation of this category of data here in Brazil and the purpose of this paper is to understand what measures Brazil has adopted to ensure the protection of privacy and health data in view of telemedicine I decided to use the comparative analysis in order to highlight possible differences and identify elements that may converge to a common regulatory denominator if there is any and to examine the potential actions that could be taken by Brazil the comparison with Europe was chosen due to the regulatory interaction in terms of data protection in the Brazilian General Data Protection Law and the GDPR have similar provisions and rules so jumping into the paper when we talk about health data in Brazil we face the first regulatory difficult there are no guidance nor grounds to determine why the concept should be involved in this definition the federal constitution provides broad language about the protection of the rights of privacy life of people but when we look at the infraconstitutional legislation and regulatory stages there is no express mention about the definition of health data there are situations of course we have no questions about that such as when we talk about medical exams or medical records related to a specific person but on the other hand regulation should determine or at least provide clear guidance on how we proceed accordingly in specific situations for example when we look at the wearable device here that I couldn't describe I have some questions would the person's biological data obtain through those devices be covered in the definition of health data should we affirm that the frequency levels the pace the intensity of a workout could be considered health data or only classical biological data such as heart beat oxygen levels be under this definition I believe those cases could be better developed through regulation then when we analyze the data protection law the LGPD that are provisions enforced without any corresponding penalties because LGPD has become gradually enforced in Brazil so we have this period where processing agents will not be subject to administrative fines until August this year because the law postponed the effectiveness of its administrative sanctions still talking about LGPD the liability framework establishing the law is also unclear the statute is not clear whether the liability for the processing agents should be subjective or strict legal literature is still debating this topic in Brazil but nothing was concluded yet so we have another regulatory problem here a far regulatory difficult is about the competence for supervising powers of each authority I mentioned that LGPD created the Brazilian National Data Protection Authority here in the country and since telemedicine is a regulated activity it should be noted that it is subject to federal and state medical councils so when we talk about privacy and protection of health data here in Brazil which authority should be competent to issue regulations about the protection of health data we will have the cooperation between those authorities the medical councils and the ANPD the national data protection authority or should the regulation of one authority prevail over the other there is no clear guidance up to this moment yet true and if the limits of the competence of each authority are not cleared the regulation about telemedicine is also a difficult matter here that we face just to sum up currently what we have in Brazil is the regulation of telemedicine through a resolution from 2002 which is a simple regulation that provides broad language allowing telemedicine practice and it was enacted by the time when we had this type of technological devices that we don't use it anymore the problem is that despite the existence of this resolution the practice was not recommended by the medical consul because the code of medical ethics forbids any treatment and medical procedures without the direct examination of the patient so we have some difficult to accept telemedicine here in Brazil however with the pandemic scenario last year telemedicine had a new approach last year we had the federal law here allowing telemedicine practice during the coronavirus crisis however the law does not provide further details about procedures or responsibilities of course the law represents a positive beginning for the matter since we now have a state to allowing the practice of telemedicine in Brazil but there are many aspects that shall be confirmed for example the regulation does not provide any deep reflection involving care protocol for physicians and any other health institutions and what does this imply on one hand there are principles of data protection especially the ones provided knowledge but from a technical point of view there is no guideline referring to which measures should be adopted whether national standards or even the HIPAA requirements should be adopted here in Brazil so and if in Brazil those difficulties were noted in the European Union the issues were mapped in a study published on February 2021 by the European Commission the study assessed how member states have implemented GDPR for health data and it was done in the context of creating a European health data space which is one of the European Commission priorities until 2025 and aims to promote better exchange and access to different types of health data in a solid system of governance and interoperability inside Europe to examine the impact of the GDPR on the operation of digital health services member states were asked in this study to indicate whether any specific legislation had been adopted in this context and an interesting response was made by the German correspondent he mentioned a formal law was enacted in Germany that deals with digital health other countries responded that there were no formal law or formal statute but just a administrative standard or guidance for providers when they provide digital health services there such as Australia responded in this way and England also had a similar response in this way regarding the requirement for the NHS health system this study broadly concludes that the current legal framework in Europe is not aligned with recent innovations in digital health and that member states sometimes adopt specific international standards according to their own needs which represents an additional barrier to interoperability so just to sum up the conclusion was that they see a lack of interoperability and also security when provide digital health services there which is the same what I could notice here in Brazil because we don't have any specific guidance on how providers should execute their services here so just to conclude here I point that the European Commission initiative to create a specific working group to map the regulatory failures in order to achieve the European health data space is not worth the results of this research will allow European Union to act specifically on the failures and results that were found and it should also be noted that no efficient study has been developed in this regard here in Brazil which I think that my paper could start a similar action here or at least we have something to begin with despite the advances that have occurred protection for example the LGPD the Brazilian General Data Protection Law which was enacted and came into force last year regulation still presents flaws and points for clarification regarding digital health services for example there are no standards or protocols for telehealth care there are no procedural norms there are no technical aspects including information security or requirements to draft a concept form for patients and just to finish here despite the different approach scope between the European Union which is our region and Brazil which is a single country similar regulatory problems could be identified which are the need for cohesive regulation and the interoperability needs among the providers so this is it I remain available if you have any further questions these are my contacts and that's it thank you Vinícius muito obrigado pela sua apresentação bastante importante interessante também é um tema super atual eu vou eu teria várias perguntas a fazer mas como a gente já passou aqui para 11 minutos e já vamos estourar o tempo do painel eu vou pedir desculpa e não contribuir nesse momento fazendo uma apresentação mas te agradecendo imensamente a participação e vou chamar então a nossa última apresentadora aqui Ana Paula Pazinato da Universidade de Brasília no Brasil que vai falar sobre o um breve panorama sobre a identificação genética para fins criminais e a criação de um banco de dados de perfis genéticos que é outro tema super importante super atual que só de ler me dá calafrios fico arrepiado aqui só de ler com um tema desse porque abre um baita de um espaço aí para que a gente possa enfim ficar numa vigilância absoluta sobre as pessoas e uma discriminação muito importante também então Ana eu estou controlando aqui os 10 a gente já vai estar quase estrorando o tempo não quero te botar pressão você usa os seus 10 minutos aí eu estou controlando aqui fique à vontade e obrigado por apresentar tá vendo né os meus slides né vocês estão vendo né então tá bom pronto muito obrigada professor Marcelo muito obrigada pessoal boa tarde a todos bem então vou falar rapidinho para vocês tentar ser um pouco breve sobre esse breve panorama um pouco paradigmático né é inegável que afirmar que a junção desse direito da ciência possui uma importância muito grande para a segurança jurídica para a justiça no geral e de certa forma essas inovações para o ramo do direito deixa eu passar os slides essas inovações para o ramo do direito principalmente a possibilidade da gente se valer da identificação genética para a resolução de crimes elas exercem o papel de proteção às normas legais à própria ordem então vou começar aqui com algumas palavras iniciais com o contexto histórico da ciência da justiça com a problematização que é uma breve reflexão que eu fiz dos bens jurídicos realizados e alguns pontos positivos com essas inovações no Brasil e como seria né e as minhas considerações finais vamos lá como claro exemplo dessa relevância de atuação do direito e da ciência os casos que eu acabei demonstrando no decorrer do desenvolvimento do trabalho basicamente eles se resumem eu posso resumir em um primeiro caso que eu apontei logo na introdução que foi ele trata de duas mulheres que elas foram é até ruim falar sobre isso né mas tudo bem elas foram estupradas e após elas foram assassinadas com um lápis temporal de dois anos entre cada crime e se não fosse pelo professor Alec John Jeffers isso Alec John Jeffers a equipe e a equipe de geneticista dele possivelmente esse crime não teria sido enfim não teria permanecido impune teria permanecido impune não teria sido incriminado que sal criminoso até não teria sido nem encontrado e a tempo nem teriam sido evitados outros crimes a atitude nessa pequena cidade de Lancaster foi tão relevante a ponto de hoje em diversos países além daqui do nosso Brasil existirem os próprios enunciados prescritivos visando aí a utilização de bancos genéticos que nós chamamos hoje para fins criminais principalmente para os crimes mais gravosos que a gente acaba denominando então qual que é o objetivo desse meu trabalho o objetivo é realizar um panorama geral a respeito dessa identificação genética para fins criminais iniciando desde o surgimento neste âmbito claro que é um breve surgimento não vou lá começar a história toda até a necessidade de criação dos bancos de dados genéticos e a sua efetiva utilização em diferentes partes do mundo colaborando de forma breve um raciocínio completo e enfim a respeito desse tema mas quando nós falamos de banco de dados de perfis genéticos nós falamos basicamente de um reservatório de perfis genéticos de onde nós podemos obter algum match algum acerto por exemplo aconteceu algum caso com fulano de tal de estupro vamos ver se ele tem alguma coincidência nesse banco de dados genéticos vamos ver se tem alguma coincidência se é realmente de fato essa pessoa que cometeu esse crime só que eu também não posso considerar só esse banco de dados genéticos para condenar essa pessoa tem esse outro ponto que eu vou falar também no terceiro tópico do trabalho tudo isso eu vou fazer sobre a perspectiva do método hipotético hipotetutivo e após eu vou apresentar um breve contexto histórico sobre a identificação genética para fins criminais que eu vou analisar de forma crítica e breve algumas discussões que permeiam a própria lei brasileira número 12 654 de 2012 que ela até está não, ela completou ela completou seis anos agora de 28 de maio então bora lá vamos lá no contexto histórico o contexto histórico ela começou no Reino Unido em 1985 a identificação genética para fins criminais ela teve seu início lá mais especificamente na cidade de Lincester como eu comentei uma das cidades da Inglaterra uma equipe de geneticistas da universidade dessa universidade dessa pequena cidade recrutou alguns homens para se submeter a esse teste de DNA e esse recrutamento ele aconteceu justamente entre dois estupros seguidos de assassinato nessa cidade e foi irônico porque durante uma festa nessa cidade um dos homens que foi recrutado ele comentou com outro homem que estava nessa festa que tinha recebido uma continha em dinheiro para substituir um homem durante o teste de DNA e no meio dessas conversas com uma cidade pequena claro um aglomerado de pessoas a conversa vazou o risco de outros ouvirem e aconteceu que descobriram que justamente essa pessoa que tinha pago para substituir o teste de DNA era a pessoa que tinha cometido os crimes de estupro então foi eu até fiz aqui um tópico que foi esse fulaninho o senhor Colin a primeira pessoa nos análises da justiça criminal do Reino Unido condenado por um DNA que correspondia ao material colhido no dia dos fatos mas quais são as formas possíveis de coleta tanto sangue quanto saliva quanto raízes do cabelo mas a correspondência do DNA como eu falei como eu comentei com vocês no começo ela não é suficiente para garantir a condenação desse sujeito a gente não pode tem que ir mais a fundo da investigação aí entra as questões de investigação criminal enfim no Reino Unido quando o sujeito maior de 18 anos é preso mas não é condenado o seu perfil permanece no banco de dados durante 6 anos ou até mais até 12 anos e dependendo da gravidade do crime pelo qual o sujeito foi preso até os menores de 18 anos eles podem ter o perfil removido do banco de dados quando eles fizerem 18 anos se eles até lá eles não forem condenados por nenhum crime no Brasil já é um pouco diferente nós tivemos alguns avanços no que diz respeito a utilização dos bancos de perfis genéticos a favor da justiça e a própria lei que fez aniversário agora que eu comentei dia 28 de maio é uma delas e o decreto 7.950 de 12 de março de 2013 também lembrando até que o código de processo penal brasileiro ele exige exame de corpo de delito e outras perícias que forem necessárias só que por outro lado a persecução penal ela fica dependente da boa vontade do infrator ceder voluntariamente uma amostra biológica sua então tem essa consideração não existiam mecanismos previstos em lei para que fosse feito independente da vontade do infrator e essa falta de enunciados prescritivos foi suprida justamente pela lei que fez aniversário agora que modificou a lei que dispõe sobre identificação criminal e a lei que instituiu a lei de execução penal acontece porém algumas discussões na nossa academia científica principalmente no âmbito constitucional sobre essa questão de submeter o acusado contra a sua vontade a realizar exames de DNA há quem diga até que essa submissão forçada fere a própria liberdade constitucional do acusado a integridade física e outros até falam que fere o correto tratamento que deve ser dado ao ser humano outros encontram ainda uma uma violação à intimidade corporal e o direito de permanência calado a intimidade corporal porque eles falam que poxa como é que eu vou colocar um cotonete lá dentro do nariz a pessoa vou estar violando a intimidade corporal dela como é que eu vou estar arrancando o fio de cabelo dela sem ela me permitir eu não posso fazer isso então tem várias questões de problematização dos bens jurídicos alisados eis que eu entro nessa problematização que é uma breve reflexão que eu faço que em regra prevalece o direito à locomoção mas quando o acusado é conduzido para fornecer determinado material genético a sua liberdade de locomoção deixa de prevalecer por certo lapso temporal e dizem que esse dogma da privação da liberdade ele se assemelha a uma condução coercitiva só que o nosso STF ele não considera a condução coercitiva seja uma ofensa à nossa garantia constitucional da liberdade de locomoção então tem essa esse quezinho ali que a gente tem que observar a ofensa à integridade física ele seria outro óbvio a coleta obrigatória de material genético para fins criminais principalmente quando o instrumento de coleta fosse inserido no corpo do acusado como eu mencionei ali do cotonete ou enfim tirar um cabelo da pessoa é meio é um tanto complicado de fato mas tem pontos positivos também apesar desses pontos negativos dos bens alisados e já estou finalizando já partindo para o final inicialmente com relação a esses pontos positivos há mesmo que intrinsecamente subjetivamente a esse método a forma de evitar crimes e salvar vidas identificando de forma adequada os criminosos violentos sejam eles homicidas sejam eles estupradores enfim e teve um caso que aconteceu em 2009 2010 na região de Belo Horizonte que se chamou contagem que cinco mulheres elas foram violentadas e mortas e o autor do crime ele já havia passado pela polícia aí a polícia dizia com base até nos testes de DNA que os crimes estavam sendo realizados pela mesma pessoa só que infelizmente não existia um banco de dados de perfis genéticos capaz de identificar o sujeito então se esse banco de dados de perfis genéticos existisse naquela época talvez essas quatro vidas teriam sido salvas ou pelo menos uma vida dessas teriam sido salvas então outro ponto relevante disso é justamente o fato de que esse método ele pode evitar essas situações enfim e pode até evitar a condenação de pessoas até mesmo inocentes além de auxiliar na identificação de vítimas de desastres como pessoas que foram queimadas pessoas que caíram de aviões enfim ou na busca até de pessoas desaparecidas que muitas vezes acaba acontecendo algumas considerações finais agora apenas para para finalizar passando para o final essa tecnologia esses avanços que beneficiam a sociedade como um todo nós precisamos nos voltar nos valer disso tudo e o grande exemplo é esse da possibilidade de utilizar a identificação genética para fins criminais mas a criação de um banco nacional de dados de perfis genéticos e da rede integrada de bancos de perfis genéticos e é necessário nós lembrarmos de que o mundo como um todo principalmente agora na pandemia está saindo de uma era de pouca ou basicamente nenhuma tecnologia e passando para uma era totalmente diferente acontece que nós estamos aqui nesse momento falando num evento na Polônia assim então nós enfrentamos uma era de inovações e com ela nós precisamos aceitar as modificações a vantagens que nós precisamos reconhecer e quanto a possibilidade de inconstitucionalidade que geralmente alguns alternadores falam de criação de banco de dados de perfis genéticos pela obrigatoriedade de fornecer material genético em alguns casos no ponto de vista desse trabalho específico eu foquei que não se vislumbra basicamente assim como em alguns casos é possível se ter uma limitada liberdade de locomoção por exemplo por determinação da lei é possível também haver a obrigatoriedade de fornecer material genético em outros casos também por determinação legal é isso eu agradeço muito a atenção de vocês espero que eu não tenha me delongado muito perdão qualquer coisa pelo meu tempo e muito obrigada professora Marcelo tá ótimo Ana obrigado pela sua apresentação foram 11 minutos quase 12 passou um pouquinho mas tá tudo bem é porque a gente tá realmente um pouquinho estourado no tempo mas eu queria agradecer a todos aqui realmente a gente não consegue seguir aqui com outras discussões são temas muito importantes e relevantes essa questão que você trouxe eu teria várias considerações porque a grande questão que eu penso é um pouco da minha visão não é o banco existir se sim ou não mas como você tava colocando como você utiliza isso porque a mesma vamos colocar em uma perspectiva mais ampla é como um algoritmo o algoritmo pode ter um viés preconceituoso ou não você vai questionar a tecnologia a tecnologia ela pode ser usada pro bem e pro mal o banco de dados se ele for utilizado com uma presunção de prova né você enfim no direito só existem duas categorias você tem prova ou tem indício poder condenar alguém né o que que você vai usar você ter o nome de alguém num banco não é uma prova vai ser sempre um indício vai ser sempre mais um elemento pra que possa ser colocado em discussão num processo mas eu gostaria de manter o contato com todos vocês agradeço todas as manifestações eu deixei no chat um link tree com meu nome ali Marcelo Crespo eu tô lá no LinkedIn gostaria de continuar batendo um papo com muitos de vocês porque realmente são temas muito importantes trabalhos muito pertinentes eu agradeço a todos vocês pelos esclarecimentos a todos mais que participaram desse painel e ao Ibero Juro por me convidar pra ser moderador aqui eu vou me despedindo vamos encerrando esse painel já passando aqui nove minutinhos do prazo um grande abraço a todos bom dia boa tarde boa noite a depender de onde vocês estão até a próxima eu vou me despedindo